É o M no toque noção Arraial, água azulzinha, verãozão, caipirinha Vacilão, pé de alinha, ao ver nós chegar Nós tira a onda, mas não fica de gracinha Ciente que a cobrança é sinistra, caso venha Planaria, camisa florida com abertura de taquina Lupa, pulha, não chama a atenção Vendo a atenção das putas que se habilita de olho Na picadilha e na fatura do cartão Água de coco, hoje tratos menor do sufoco Aqueles que veio do pouco e hoje curte a vida E o louco, todo dia tem um pouco, cuidado pouco Quem pensa que nós vive de ironia Então deixa eles falar, eles que falem o que quiserem Eu de Havaiana branca, aspiranha no meu pé Enquanto eles falam, sigam na minha fé Essa é a clara diferença do malandro e do mané Então deixa eles falar, eles que falem o que quiserem Eu de Havaiana branca, aspiranha no meu pé Enquanto eles falam, sigam na minha fé Essa é a clara diferença do malandro e do mané É o time no toque do som Diretamente é, restante Love Facts Aiau, água azulzinha, verãozão, caipirinha Vacilão, pé de alinha, ao ver nós chegar Nós tira a onda, mas não fica de gracinha Ciente que a cobrança é sinistra Caso venha, venha na areia Camisa florida com abertura de tacar O papo, o olhar não chama a atenção Ganhando atenção das puta que se habilita De olho na picadilha e na fatura do cartão Água de coco, hoje tratos menos do sufoco Aqueles que veio do pouco e hoje curte a vida E o louco, todo dia tem um pouco, cuidado pouco Quem pensa que nós vive de ironia Então deixa eles falar, eles que falem o que quiserem Do de Havaiana Branca, as piranhas no meu pé Enquanto eles falam, sigam na minha fé Essa é a clara diferença do malandro e do mané Então deixa eles falar, eles que falem o que quiserem Do de Havaiana Branca, as piranhas no meu pé Enquanto eles falam, sigam na minha fé Essa é a clara diferença do malandro e do mané É o time no toque do som Diretamente Restante Lofax